Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. Pelo menos o pitão tá com objetivo agora, né? Andar na frente não é pro pitão, véi. O negócio do pitão é chegar de trás, assim, ó. Ah, os caras vão botar aquela carinha da maldade, não. Chegar de trás dos outros carros, galera, tá? Ah, areia! E aí, gurusado, aqui é o Speed. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Project Cars no PC. E se é no PC, vocês estão ligados, eu vou pilotar aqui na Logitech G25. Camiozinho manual, hoje, com embreagem automática. E o carro de hoje, galera, muito pedido por vocês. E eu tava louco, louco, louco pra correr com ele. O carro de hoje é o Lycan Hypersport! Lycan Hypersport? Que carro é esse, pitão? É o carro do Velozes Furiosos 7, cara. Se tu não ouvir Velozes Furiosos 7, eu não quero te contar. Mas a cena mais espetacular do filme, na hora que o Brian e o Toretto, eles vêm e... Ué! Cara, muito show aquela cena. O espetão hoje tá muito Toretto. Deixa eu dar oi pra vocês. Tô muito careca. Vocês já estão com a G25Q ligada, hein? Ó! E... Eu disse que eu ia correr com o Lycan, galera. O dia é hoje. Uma corrida em Barcelona, no GP da Catalunya. Clássico, clássico mesmo da Fórmula 1, GP da Catalunya. Vou fazer um treino classificatório, duas ou três voltas rápidas. Vamos ver como é que a gente sai no grid de largada. E depois uma corrida, sim, valendo com cinco voltas. Mas, claro, vou mostrar pra vocês o carro em terceira pessoa. Vou mudar as câmeras. Quero deixar vocês ouvirem o som do motor, o painel. O carro é muito tecnológico, é muito louco. Bora lá então, cuspitão! Eu disse que eu ia correr, não disse? É! Bora então, cuspitão no Project Cars, pilotando o Lycan Hypersport. Então, fica ligado. Cara, se tu não conhece o carro mesmo, assiste Velozes e Furiosos 7, que é show de bola. No meu primeiro vídeo lá na estreia da expansão Velozes e Furiosos pro Forza Horizon 2, tem um pedaço da cena essa que eu tô dizendo com o Lycan. O Lycan no filme é vermelho. No Forza, lá no... Nessa expansão do Velozes e Furiosos, não apareceu o Lycan, infelizmente. Mas aqui no Project Cars a gente consegue pegar ele. Só que eu não consegui pegar vermelho, curiosado. Não consegui pegar vermelho. Mas não tem problema. Branco tá legal já, né? Por mim tá legal. Digo nos comentários. 393 km por hora, velocidade máxima dele. 770 HP, né? Faz de 0 a 100 em 2.8 segundos. Vamos arredondar. Ele é fabricado nos Emirados Árabes, né? Que a gente chama. Em inglês seria United Arab Emirates. Nos Emirados Árabes. Tração traseira. Motor é central. Boxer 6. O que é Boxer 6? Seria a caixa de câmbio? Boxer 6? Ah, deve ser. Não sei. Eu só sei que a embreagem dele aqui é automática. Eu vou fazer o câmbio no manual. No H-Shifter. E não vou usar a embreagem. Eu vou pilotar ele em esquema fórmula, né? Acelerador e freio. Ele já tá selecionado. Circuito da Barcelona-Catalúnia. Começa às 5 da tarde. Tem um treino de classificação que eu posso simular até o fim, né? Mas é 5 minutos o treino. Vambora. Vamos iniciar aqui. Olha o meu mousepad. Saca o tamanho do mousepad do espitão. É muita área, né, neném? Vamos lá. Espitão. Espitão Toretto, meu. Deixa eu botar o microfone pra frente aqui. Espitão Toretto. Eu tenho que falar no microfone, senão vocês não me ouvem bem, galera. Esse microfone, ele é bem direcional, sabe? Vamos lá. Vou mexer tudo aqui pela G25, ó. Nossa, a galera já tá indo embora. Vocês viram? Vamos ver o que tem aqui, ó. Lycan. Gumpert. Pagani Zonda. Gumpert. Huayra. McLaren P1. Rufi CTR3. Huayra. McLaren 12C. Então tá, né? Só tem uns ruinzinhos. Vambora. Vamos sair em terceira pessoa daqui. Ó, me deram um azulão, gurizada. Me deram um azulão muito louco. Que coisa linda. Pra eu mexer na câmera, eu teria que ir lá no teclado. Pera aí. Eu tenho que ir lá no teclado e a câmera não tranca, sabe? Não... Nossa, o cara me ultrapassou ali pelo lado, ó. Só porque eu tô aqui trancando todo mundo. A câmera não tranca. A gente fica dando um giro em volta dele. Tá aí o carro, gurizada. Deixa eu dar uma acelerada pra vocês ouvirem o som do motor. Acelera quase nada. Gosp fogo. Dá uma voltinha assim. Em cima do capô. Só esquentando o primeiro. Prineu? Eu acho que eu falei prineu. Trocar a câmera aqui de novo. Assim que eu vou correr. Essa câmera central é muito interessante. Dá uma ligada no carro, galera. O painel é todo digital. É aqueles carros que o cara requer um certo... Vocês viram que eu não tava em marcha nenhuma, né? Ele tinha me entregado padrão na segunda. É aqueles carros que o cara tem que ter um treino pra conseguir enxergar... Pra conseguir ver todas as informações do painel. Porque é todo digital. Olha lá. Conta giros. O motor, quando começa a encher, vem umas barras ali. Acelera esse carro, espitão. Calma, velho. Tô esquentando o pneu só. Eu tô mostrando pra vocês. A câmera de dentro do... Do capacete. Agora deu uma aceleradinha um pouco maior. Eu disse que eu ia usar os pés no esquema de... De fórmula e já não tava usando. Acelerador e freio só. Só que a gente precisa. Eu treinei, galera, aqui na Catalunha... Não com ele. Não com ele. Vocês não vão acreditar. Eu treinei de Mustang, velho. Um Mustang boss. Um Mustang pesadão. Agora, quando eu peguei ele, eu tô sentindo a estranheza. Porque eu tava pilotando com o câmbio totalmente manual. E eu tava tendo que colocar o pé bem no fundo da embreagem. Porque não entra a marcha direito no Mustang. Então não estranhe se eu freiar pra passar a marcha. Porque eu tô achando que tô colocando o pé na embreagem. A cabeça do cara é muito louca, né? Vamos pra câmera de primeira pessoa. Tá, vamos começar a acelerar essa bagaça aqui. Vamos embora. Temos essa curva aqui. Temos um S de baixa lá. E aí já vamos abrir uma volta rápida. A minha melhor volta foi 1,54, eu acho. Vamos ver o que dá pra fazer. Ficar quietinho. Tem que dar umas freadas pra corrigir. Ele nessa curva, entende? Só que eu tinha que ter dado menos freadas. Essa daqui parece fácil. Mas não é. Nota que quando eu giro muito a direção aqui, o meu cara fica com a mãozinha pra cima, meu. Meu cara é um... Meu cara é um fufarrão. O espitão não solta a mão do volante, meu. O cara solta a mãozinha. Essa curva aqui é sempre em alta. Eu acho que tem que frear ela. Eu acabo fazendo a tangência errada, meu. Não dá nada. Essa aqui tem que dar uma freada forte. Nem sei o que os caras estão falando comigo, meu. O cara tá falando alguma coisa comigo. Você não sei o que, bababá. Só que na verdade só tá aparecendo as informações na tela, né? Não sei como é que ele quer que eu leia a tela nessa velocidade, mas tudo bem. Galera, jogo de simulação. O cara é difícil de falar e pilotar ao mesmo tempo. Ah, mas pra ti não é difícil de falar, espitão. Tu fala até dormindo, meu. Tu fala até fazendo mergulho. É verdade. É complicado mesmo. Vamos ver se eu consigo fazer um tempinho mais ou menos aqui. 1,54 era o meu melhor tempo. Por aí. Vamos ver. Nossa, fiz um bom tempo. Fiz o quanto? Galera, acho que eu fiz 1,53 por aí. Ou menos, se eu bobear. Vai lá, Pagani. Vamos fazer mais uma volta rápida. O que vocês acham? Vamos fazer mais uma volta aqui. Só pra brincar com esses caras. Aqui eu tenho que dar umas freadas pra corrigir, ó. Quando a linha, tu acelera e vai embora, ó. Nossa, que som lindo desse Pagani, meu. Piorei meu tempo, ó. Ah, piorei em 1 segundo. Mas só o som desse Pagani tá valendo. Meu pai. Que som lindo. Caramba, meu. Olha lá. Espindo fogo, meu. Um dragão, véi. Volta aqui, dragão muito louco. Eu acho que eu fiz a minha melhor volta, de qualquer forma. Vamos só levar ele até o pit stop. Ali era pra ter feito em segunda. Eu só tô curtindo o astral. Essa curvinha aqui eu tenho que melhorar, ó. Ah! Tem que ir por cima da grama, Speed. Melhorou. Vem! Olha o painel, galera. O painel é esse. Se eu consigo acelerar e frear aqui. Ah! Essa... Essa daqui também tem que melhorar. Passar por cima da zebra. Quando a gente passa em cima da zebra, dá um... Um touro, sabe? Parece que o cara quebrou a... Alguma peça do carro, né? Segundinho aqui. Onde é que tá o... Eu quero levar o carro pro pit stop, galera. Aqui, ó. Vamos recolher. Esses caras saíram e deram uma volta e recolheram, olha. Vocês viram que sacanagem. Os caras recolheram. Olha lá, eu tô com a... Eu tô com a pole position, hein. Espitou tá com a pole, neném! Let's go. Vambora. Vamos simular o resto. Pera aí. Deixa eu botar um ponto morto. Aqui. Neutro, né? Como queiram. Vamos continuar. Dá pra simular o resto do treino. Não é. Acabou. Acabou. Já tinha acabado o tempo do treino. Larguei na pole. Primeirinha. Vambora. Segunda. Cara, larguei na pole. E do like. Não vai ter pra eles, meu. Vocês viram que pintura bacana daquele outro ali? Passar uma terceirinha. Ufa! Aqui tem que sair reacelerando, ó. Terceira. Cinco voltas pra curtir o like, galera. Nível de dificuldade tá no... No 80. 82, eu acho. Não lembro qual é o nível que eu deixei. E eu tô com... Eu tô com o ABS ligado agora. Tô com o ABS ligado. Eu não usava o ABS de jeito nenhum, né? Agora eu liguei o ABS, galera. Porque não faz sentido pegar uns carros desses. Todos esses carros têm ABS, né? Aqui no Brasil... Até os carros fabricados no Brasil agora, todos têm ABS. Não faz sentido o cara pilotar uns carrões que eu piloto sem ABS. É muito sofrimento. Foram muitos anos correndo jogos de simulação sem... Sem assistente nenhum, galera. Então, aos poucos, eu vou começar a ligar uns assistentes. O Fórmula 1 2015, eu tô pretendendo trazer no canal. Fiquem ligados. Que vai vir novidade no canal. Pelo menos assim, espero. Coisa boa, hein? Cara, dá pra fazer em primeira aquela ali. Dá pra fazer em primeira aquela curva ali. Não, não te perdi, explica. Lycan saindo de lado. Eu chamava esse carro de Lycan, galera, tá? Aí vocês me disseram nos comentários que era Lycan. Faz sentido, né? O som do Y. De Sky. Fly. Lycan. Eu acho que é. Vou ficar quietinho mais um pouquinho pra vocês curtirem. Muito bom, primeira curva. Pensem a mão, vamos controlar isso na frente. Com a câmera do capacete? Ai, não. O cara bateu em mim. O cara bateu em mim, gurizada. Eu não acredito nisso. Galera, os Drive-A-Tars aqui, os... A inteligência social tá muito, muito dique vigarista. Vou ter que buscar os caras agora. Vambora. Vamos ver se o espitão tá voando com o Lycan. Caramba, não, não. Não acredito, né? Tinha que ter uma facecam, né? Não uma G25cam. Tinha que ter a facecam pra vocês verem a cara que eu fiz agora. Eu fiz uma... Nossa. Eu devo ter feito uma careta mega ultra blaster, meu. Câmera do capacete. A câmera do capacete é muito louca porque ela desfoca, né? Ela desfoca às vezes. E como se fosse a cabeça balançando, às vezes... Olha pra dentro da curva, né? É bem interessante. Vai ser difícil chegar em primeiro, galera. Larguei na pole. Droga. Fazer isso aqui em primeira. Sai, filhão. Sai. O Agane ficou. Tem bastante corrida pra buscar esses caras aí. Foi só pra dar uma emoção. Eu combinei com aquele... Com aquela inteligência artificial ali. Caramba, eu tô muito... Eu tô muito indignado com aquele louco ali, velho. Agora esse espetão tá veloz, tá furioso aí. Volta aqui, meu. Volta aqui. Eu tô em quarto, é isso? Quinto. Ixi. Não, eu tô em quarto. Galera, eu não sei qual é a posição que eu tô. Eu tô sabendo tão bem dos menus do jogo. Eu acho que eu tô em quarto. Eu tô vendo três caras na minha frente lá. Não sei que o primeiro esteja muito longe. Achei que não tinha entrado a terceira. Espitão bolado, hein? Hashtag espitão bolado. Olha como vai ficar difícil buscar esses caras, meu. Naquela hora que o cara bateu em mim, eu apertei um botão que faz a gente voltar pra pista, tá? Se vocês não sabem, eu não disse nada porque eu fiquei quieto. Tem um botão que nos restaura na pista. Do lado do pause aqui, na G27. Porque ré, 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 ré eu não lembro. Eu acho que eu não sei se eu configurei a ré. Vou tentar fazer isso aqui mais. Eu acho que deu uma buscadinha nos caras aí, hein? Isso aqui é aquela curva que eu tenho que caprichar mais. Uma buscadinha meia boca, hein? Ah, e peguei uma zebra muito forte ali. É, mas essa ali, essa ali em primeira... Essa ali em primeira ficou melhor mesmo pra mim, hein? É, deu uma... Tô buscando aos poucos. Pelo menos o espitão tá com objetivo agora, né? Andar na frente não é pro espitão, velho. O negócio do espitão é chegar de trás, assim. Ah, os caras vão botar aquela carinha da maldade, não. Chegar de trás dos outros carros, galera, tá? A areia! Vambora, vamos trocar essa câmera agora. Já pilotamos bastante dentro do capacete. Vamos aqui agora. Vamos aqui. Vamos buscar esses caras. Ah, tinha que ter engatado a terceira ali. Tô com muita sede ao pote agora, galera. Não dá, não dá, não dá. Vou tentar retardar as frenagens, esse tipo de coisa, sabe? Ó, o ABS agindo por mim. Obrigado, ABS. Terceirinha. Segundinha. Galera, eu tô fazendo as marchas com muita raiva, meu. Eu tenho a pena da minha G25. Pergunta aí nos comentários, o espitão a G25, ela é resistente? É, galera. Eu tenho uns seis anos a ver a G25. E tá aí, ó. Eu fazendo marcha desse jeito, meu. Realmente, eu tô em quinto, ó. Tem um maluco lá na frente. Caramba. Essa corrida aqui já era, galera. Não vou ganhar de jeito nenhum. O maluco que me bateu tá lá na frente já. Mas não dá nada. Não dá nada. Isso é pra aprender, isso é pra aprender a não bobear, esse putão. Com esses drive-atars, ó. Com essa inteligência artificial. Tem mais uma volta? Acho que tem, né? Última volta, hein? Dá pra chegar em segunda. Em segundinho dá pra ser ainda. Vem cá, vocês. Vem cá, vocês. Galera, esse carro é muito louco. Ele é bom de pilotar, sabe? Muito louco no sentido que é muito... Futurista, mano. Esses dois carros são iguais, hein? Esses carros são companheiros de equipe. Ó. Sai, véi. Vai parar no meio da curva? Vai parar no meio da curva? Anda, filhão. Vamos, toca. Acha que tá onde? Foi buscar as crianças na escola? Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vambora. Ai, não precisava ter passado a segunda ali. Respeite. Tem um medo daquela curva. Pronto. Cabe. Ah, tive que frear bastante agora. Primeirinha. Segunda. Vai, 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 vai. Vai, vai que os outros já foram. Não. Aí, maldição, meu. Maldito. Maldita inteligência artificial. Toma. Toma outra passagem aí, ó. Toma, rapaz. Tu anda na grama, tu anda na zebra, eu também vou. Uou. Vai passar lá por dentro? Não vale. Aí, por dentro, não vale. Boa. Consegui buscar o segundo, hein? Segundão, galera. Vem que vem, espirão. Aí. Segundão. Rapaz. Vem. Vou comemorar, galera. Vou comemorar. Bati, fiquei com o carro de lado. Fui o pole position. Acho que isso foi fantástico. Eu fiz a... Eu tava acelerando até agora. Eu tava acelerando, meu. Tá. Solta o pé do acelerador. Então, calma. Coloca o carro em neutro. Dá um oi pra galera. Consegui a pole position, gurizada. Eu acho que foi muito bom. Foi a minha melhor. Volta ali. Um e cinquenta e dois, né? Um e cinquenta e três. E tava em primeira. A corrida não ia ter graça nenhuma. Mas eu dei uma errada. Eu admito, né? Deu uma escapada com o carro. E o cara bateu em mim. E eu perdi a primeira posição. Mas foi legal. Fiquei um bom tempo em quinto. Consegui ultrapassar todos os outros caras. E ainda consegui uma segunda posição. Perdi pro maldito do Marc Mathieu. Marc Mathieu. Esse cara que bateu em mim. Pera aí. Deixar o replay pra vocês verem. Pera aí. Pra vocês verem não. Pra eu ver também, né? Tinha que tentar achar o momento aqui, ó. Se é que passa até o momento que o cara bateu em mim. Vamos ver. Espitou em primeirão lá, ó. Tava lindo demais. Que coisa linda esse carro, galera. Muito obrigado a todos vocês que pediram o Lycan. Se vocês querem ver eu correr com outros carros. Eu sei que vocês querem. Já digam nos comentários que eu vou trazer mais project sim. Não sei se eu consigo ver o momento aqui. Ah, tá lá, ó. Foi esse o momento? Ah, não. Aquela lá foi a hora que os caras se bateram. Tava em primeirão ainda, ó. Primeirão. Aí, ó. Ah! É a hora que o espitão errou, velho. Vamos ver, galera. Vamos ver juntos. Foi na primeira curva? Foi no S? Eu devo ter acelerado em cima da zebra? Ah, não. Ele tava por fora. O maldito tava por fora. Entendi. Vamos ver de novo. Confira comigo no... Eu errei a tangência total. Saí lá, ó. Quando eu fui voltar, ele tava ali, galera. A culpa foi... A culpa foi um pouco minha também. Droga. O cara tava na linha certa. O cara tava na linha certa. E eu tava na linha errada ali. Por assim dizer. Mas é isso aí, gurizada. Acho que valeu demais. O Lycan tá aí. O Hyper Sports. Se tu não conhece o carro, assista a Velocity Furious 7. Eu espero mesmo que vocês tenham curtido. Eu curti demais ter pilotado esse carro. O segundo lugar meio amarguinho, mas acho que foi bacana. Consegui buscar. O gameplay ficou emocionante. Peçam outros carros. Mais Project Cars vai vir. Espero mesmo que vocês tenham curtido. Então, deixa o joinha nesse vídeo. Se tu gostou bastante. Clica adicionar. Coloca ele nos teus favoritos. E não esquece de compartilhar. Passar adiante, né? Vou colocar essa câmera aqui. Passar adiante o canal Speedcorp. A playlist dos... Tem os outros vídeos de Project Cars. Passa adiante aí nas redes sociais que tu tenha perfil. No Facebook e no Twitter, gurizada. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH, onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro. Link na descrição.